Neste vídeo eu falo pra vocês dos filmes que são exibidos na sessão da tarde do dia 24 a 28 de abril. E a semana começa com a comédia romântica Mulheres ao Ataque de 2014. O filme tem muita traição e vingança. O filme também é estrelado por Cameron Diaz, Leslie S. Mann, além da rapper Nicki Minaj. Depois de descobrir que seu novo namorado Mark é casado, a advogada Carly, ela resolve se vingar do rapaz procurando sua esposa Kate. Quando elas finalmente se encontram, descobrem que há uma terceira mulher com Mark que se envolveu. Na terça-feira nós temos o filme Um Laço de Amor. O filme é ideal para quem gosta de enredos familiares. Frank, ele é um homem solteiro que cria sozinho a sobrinha Melrie, uma menina de 7 anos que é habilidosa em matemática. Quando a garota está prestes a começar o período escolar, a mãe de Frank, Evelyn, planeja uma nova vida para Melrie. Que pode separá-la de seu tio. Já na quarta-feira, o cinema brasileiro marca presença na sessão da tarde com a comédia romântica, talvez uma história de amor. Na trama nós temos Vigílio. Ele recebe uma mensagem em sua secretária eletrônica de Clara, afirmando que quer terminar o relacionamento entre eles. O problema é que Vigílio não faz a menor ideia de quem seja Clara. Para saber quem é a dona da mensagem, ele pede ajuda para os seus amigos. E na quinta-feira, o universo do MMA compõe o enredo de Uma Chance para Lutar, de 2021. O filme é um drama de superação. Na trama nós temos o Nick. Ele é um lutador de MMA que tem apenas um braço. Ele quer mostrar o seu valor no esporte ao conseguir uma vaga para disputar o campeonato dos pesos pena. E para fechar a semana, o título escolhido foi a comédia romântica A Sogra, de 2005. Depois de várias desilusões amorosas, Charlie, ela finalmente encontra em Kevin o amor de sua vida. Porém, o maior obstáculo para o relacionamento é a mãe dele. Viola totalmente controladora, a sogra tem a convicção de que nenhuma mulher é boa o suficiente para o seu filho. A sogra tem a convicção de que nenhuma mulher é boa.